Momentos de tensão. O motorista de aplicativo foi encurralado por nove suspeitos. Olha a imagem. Sobe o som, por favor. Zona Sul de São Paulo. Ela morreu o carro. O motorista estava com uma passageira dentro do veículo quando foi abordado pelo bando que estava armado. E eles levaram o carro. Olha a arma ali na mão de um dos criminosos. A mulher foi retirada do veículo. A imagem é impressionante. A reportagem completa você vai acompanhar no Balanço Geral. Os flagrantes são impressionantes. A câmera que foca a parte de fora do veículo mostra o momento em que o bando formado por nove criminosos cerca o carro do motorista de aplicativo. Os assaltantes entram no carro. Dois deles estão armados. A passageira, que está no banco de trás, é obrigada a descer. Já o motorista se atrapalha com o cinto de segurança. Ele é empurrado para fora pelos criminosos que assumem o controle do carro. Cinco integrantes do bando saíram em fuga. Os demais ficaram na comunidade. Um deles se comunica o tempo todo com alguém de um celular. Em um determinado ponto, três jovens desembarcam. Um carona que ficou com o motorista recolhe todos os pertences encontrados dentro do veículo. Tanto do motorista quanto da passageira que ele transportava. Tudo, filho. Tudo. O crime aconteceu no viaduto Almirante Delamare, na Vila Heliópolis, zona sul de São Paulo. O motorista de aplicativo contou que buscou a passageira em um shopping center em São Caetano, com destino ao bairro do Morumbi, também na zona sul, quando foi atacado pelo bando. Na hora que eu cheguei na altura do viaduto ali, que eu passei o viaduto, entrei à esquerda, eu vi um monte de gente indo, parecendo que ia atravessar a rua, né? A minha primeira reação foi diminuir a velocidade, né? Porque eu falei, acho que o pessoal vai atravessar a rua. Depois que ficou a pé, a vítima caminhou para pedir ajuda. Felizmente, encontrou uma viatura da polícia militar. Os agentes utilizaram os próprios celulares para encontrar a localização do aparelho do motorista. O carro foi localizado e recuperado cerca de meia hora após o assalto. O carro estava intacto, eles levaram tudo, menos a câmera, por incrível que pareça. Até o momento, não há informações sobre a identificação dos suspeitos, nem sobre a prisão deles. Mas o caso continua sendo investigado. E com a ajuda da população, eles podem ser encontrados o mais rápido possível através do 190 ou 181. Pode fazer a denúncia, seu nome será mantido no mais absoluto sigilo. Pode fazer a denúncia, seu nome será mantido no mais rápido possível.